Em Haja Coração, Beto vai agir para tentar separar Apolitancinha. Já Carmela admite que sente raiva de Shirley e, por isso, faz de tudo para derrubar a irmã, e Leozinho começa a colocar em prática seu plano diabólico para matar Fedora. Veja agora o que vai rolar nos capítulos de 16 a 21 de novembro da novela das sete. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal! A semana começa com Tancinha enfrentando Afonso para defender Carol no capítulo desta segunda-feira, dia 16 de novembro. Giovanni diz a Bruna que está apaixonado por Camila. Já Adriana demite Gibi contra Tapolo. Leozinho impede a aranha de morder Fedora e vira herói. O rapaz e a Gilson trocam ameaças e o golpista avisa Dinamite que não vai conseguir matar a sua mulher. Teodora flagra aparício no telefone com Rebeca. Apolo pede desculpa para Tancinha. Carmela anota Felipe na agência e fica interessada. Adonis e Guto apostam no jockey, mas perdem. Tancinha e Francesca comemoram a entrevista de emprego de Giovanni. Carmela ameaça Beto e manda ele cumprir o acordo com ela. Felipe reconhece Shirley no metrô. No capítulo de terça, 17 de novembro, Felipe sai à procura de Shirley e Jéssica vai atrás dele. O rapaz aponta para ela e a mocinha acha que ele está zombando de seu problema na perna. Rebeca acusa Parício de ter armado contra ela, enquanto Teodora escuta a conversa entre os dois e acaba flagrando o casal. Já Bruna incentiva Enéas a reconquistar Camila e Giovanni pede que a moça o esqueça. Aparício e Teodora discutem e ele resolve pedir o divórcio. A personagem de Malu Mader comenta com as amigas o medo de perder o emprego. Fedora perde seguidores e fica revoltada. Beto promete ajudar Carmela se ela conseguir separar Apolo e Tancinha de uma vez por todas. Na quarta-feira, 18 de novembro, Beto diz a Carmela que precisa descobrir o ponto fraco de Apolo. Adriana pede desculpas a Apolo por ter sido grosseira com ele. Tamara discute com Adriana logo em seguida e sai irritada. Ela cruza com Apolo e eles se estranham. Francesca ensina balé para Tancinha. Larissa e Renan se beijam e Edu observa tudo com inveja. Apolo defende Tancinha e arma uma briga com homens que vão assediar sua noiva com maior cara de pau. No meio do capítulo, Teodora promove a Parício a chefe da faxina do Grand Bazaar e confisca tudo o que é dele. É, a poderosa vai tocar o terror. Já Bruna conversa com Camila sobre Giovanni. Aparício fica nervoso ao ver a quantidade de bichos em casa e briga com Fedora que transformou o local no verdadeiro zoológico. Giovanni desabafa com Shirley sobre Camila. Carmela pede uma carona para Felipe. Tancinha cuida dos machucados de Apolo e os dois se beijam. No final do capítulo, Beto procura Adriana para falar sobre Apolo. Hum, o que será que ele vai tramar? Já na quinta, 19 de novembro, Beto pede a Adriana para promover Apolo como piloto. Jéssica segue Felipe, que dá carona para Carmela. Shirley avisa a Bruna que Giovanni resolveu contar a verdade para Camila. Fedora grava vídeo com os animais exóticos dentro de sua casa. Rebeca e as amigas pensam em como pagar as contas. Hum, que trio de durangas, né? Giovanni vê Camila saindo com Enéas. Jéssica e Felipe brigam no meio do trânsito. Enquanto isso, Leozinho conversa com Dinamite sobre o plano de explodir o helicóptero que Fedora vai pegar para ir para Angra dos Reis. Afonso participa da primeira reunião no Alcoólicos Anônimos. Penélope se arruma para se encontrar com Henrique. Teodoro obriga Parício a limpar a sujeira dos bichos de Fedora. Felipe deixa Carmela em casa e reconhece Shirley. Adriana procura por Apolo. O capítulo de sexta-feira, 20 de novembro, começa com Tancinha ensiumada com a presença de Adriana. Shirley nota Felipe e o reconhece como o rapaz que riu dela no metrô. Francesca decide tirar a satisfação com o moço. Adriana oferece a vaga de piloto para Apolo. Tancinha derruba café na roupa dela e a deixa completamente irritada. Beto comemora a contratação de Apolo e diz para Adriana que vai investir na Mercúrio. Teodoro briga com Aparício depois de ouvir um papagaio, a bicharada de Fedora, falando sobre o divórcio. Já Ariovaldo e Aparício notam a Gilson saindo de casa escondido pela janela. Teodoro ameaça Rebeca. Apolo, Renan, Larissa e Nair comemoram o emprego de Apolo. Enéas pede uma chance a Camila. Giovanna e Bruna discutem por causa de Camila. Shirley vê Carmela e Adoni se beijando. Lucrecia acorda e vê uma macaca na sua cama. Imagina o escândalo! Shirley confronta Carmela. Dinamite pressiona Leozinho para matar Fedora. Para fechar a semana, no sábado, 21 de novembro, Leozinho confirma o plano com Dinamite. Lucrecia questiona a Gilson sobre a noite anterior. Carmela humilha Shirley e depois desabafa com Adoni sobre a raiva que sente da irmã. A Gilson ameaça Leozinho. Francesca e Tancinha falam sobre o beijo entre a protagonista e Beto. Carmela e Adoni se beijam bem na cara de Shirley para provocar a menina. Enquanto isso, Bruna incentiva Giovanni no dia da entrevista de emprego. Leozinho e um comparsa sabotam a aeronave que Fedora vai embarcar. A Parísio pede o advogado para dar entrada no divórcio. Teodora expulsa o marido de casa, mas Fedora intercede pelo pai. Rebeca recebe uma mensagem de Teodora e vê que foi demitida. Leozinho finge que está doente para não viajar com a mulher. E aí, está curtindo a reprise de Haja Coração? O Notícias da TV publica diariamente spoilers da novela da Sete e também de outras novelas. Acesse o site, confira. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!